Oi pessoal! Quem gosta de cebola assim como eu, vai amar a receita de hoje. Um saboroso biscoito de cebola. Hum, só de pensar já estou com água na boca. Gostaram? Então se inscrevam no canal, ative o sininho e deixe seu like para ajudar o canal. Vamos para a cozinha! Para fazer essa receita, vamos usar 1 xícara e meia de farinha de trigo 2 colheres de sopa de margarina ou manteiga 1 cebola média ralada 1 colher de café de sal 1 ovo E orégano a gosto Em um recipiente, adicione primeiro a farinha de trigo Em seguida, a margarina A cebola E o sal Agora vamos misturar a massa com as mãos até que ela fique homogênea A massa tem que ficar assim, completamente misturada Agora vamos usar uma forma Não precisa untar Tire pedacinhos da massa Modele no formato que preferir E coloque na forma Música 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 Vou usar a espátula da batedeira para dar um charme a mais aos nossos biscoitos Agora vamos pincelar o ovo por cima dos biscoitos Música O ovo ajuda a fixar o orégano sobre os biscoitos E também faz com que fiquem mais coradinhos Música Música Agora salpique o orégano sobre eles Música 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 Leve para assar em forno pré-aquecido a 180 graus E deixe nessa mesma temperatura E deixe nessa mesma temperatura até que estejam dourados Música Música Já assaram, hora de retirá-los Música E assim ficaram nossos biscoitos Uma delícia Com um sabor marcante que amo Essa receita rende 10 unidades iguais a estas Música Espero que tenham gostado Um grande abraço e até mais Música 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 Música